Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nessa noite, nós estamos reunidos na sua casa Pai, na tua santa e poderosa presença. Queremos nesse momento Pai, agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor é, e não por aquilo que o Senhor pode Pai. Porque sabemos Senhor dos teus grandes feitos, sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, sabemos que o Senhor é Deus misericordioso, sabemos que o Senhor é um Deus Papai, que prospera a vida daqueles que em te esperam Pai, que meditam na tua palavra de dia e de noite. Sabemos que a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nessa noite, eis aqui a tua igreja Senhor, eis aqui Senhor o teu povo Pai, o teu povo escolhido, o teu povo adquirido Pai, o teu povo que verdadeiramente irá morar contigo na tua glória, que nessa noite Senhor, todas as amarras, todas as algemas e prisões, venham ser quebradas, venham ser abertas Pai, em nome de Jesus nessa noite, que aconteça um grande mover, que aconteça um grande terremoto espiritual, ah Senhor nas regiões celestiais nessa noite, mediante aos louvores, mediante Papai a palavra, mediante a oração, pois eu creio meu Deus, em nome de Jesus, enquanto muitos hoje estão aí Senhor, se prostrando a baal, estão aí servindo a outros deuses, estão queimando incenso a outros deuses Pai, nós estamos aqui Senhor, mais uma vez na tua casa Senhor, nos prostrando sim, aquele que é digno de glória, honra, louvor e adoração, aquele que verdadeiramente Pai, pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele Papai, que verdadeiramente Pai, tem poder de dar ordem aos anjos, para pelejar em nosso favor, pois eu creio Pai, que nessa noite Senhor, tudo aquilo que tem prendido vidas, prendido famílias, tudo aquilo que tem amarrado jovens, que tem prendido jovens na prostituição, na lascivia, na luxúria, em nome de Jesus, vai sendo quebrado nessa noite Pai, eu creio Senhor, que nessa noite o espírito do divórcio vai bater em retirada, eu creio meu Deus, em nome de Jesus, que o espírito de enfermidade, vai bater em retirada, eu creio Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade, de doença, vai sair nessa noite, eu creio Pai, que toda dúvida, todo eu Pai, todo engano, tudo aquilo que tem amarrado a mente, o subconsciente, tudo aquilo que tem levado o homem a cair, o homem a pecar, vai bater em retirada nessa noite Pai, eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua igreja Senhor, nos santifica nessa noite Pai, nos ensina Senhor a Te adorar, nos ensina Senhor a Te louvar, em espírito e verdade, queremos Senhor, aleluia como peregrino nessa terra Senhor, deixar um legado Senhor, aleluia para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos queridos que aqui estão nessa noite, queremos Pai nessa noite Pai, abrir a nossa boca para profetizar, abrir os nossos lábios Senhor, aleluia, e profetizar a bênção, a cura, a libertação, o renovo Pai, a restauração, pois sabemos Senhor, que nada está perdido, sabemos Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que o Senhor tem poder ó Pai, aleluia, de curar, de libertar, de restaurar, de dar vida Senhor novamente, aonde não tem vida, a Tua Palavra diz que ainda há esperança para a árvore cortada, ah Senhor, ainda há esperança, aleluia para aquele que se desviou da Tua Palavra, para aquela Papai, que saiu da Tua Presença, ainda há esperança, para aquele que caiu Senhor no pecado de adultério, para aquele que caiu Papai, aleluia no pecado da lascivia, para aquele Senhor que caiu no pecado da fornicação, naquele Pai que caiu no pecado do roubo Pai, da idolatria, aquele que caiu no pecado Senhor da fofoca Pai, em nome de Jesus, aquele que caiu no pecado da falsidade, ainda há esperança, ainda há esperança, o Senhor diz que aquele que verdadeiramente se arrepender e deixar, é alcançado pela Tua misericórdia, por isso Senhor, Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e nessa noite Pai, venha ser quebrado, venha ser queimado Senhor, toda obra Senhor de Satanás, venha cair por terra Pai, toda obra contrária Senhor, vai sendo queimado, em nome de Jesus Cristo, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia, tudo aquilo que foi feito contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, toda oração contrária, vai sendo quebrada, vai sendo dissipada Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus, meu Deus, eu creio Pai, no poder da oração, eu creio no poder, no nome de Jesus Cristo, por isso nessa noite Pai, Tu és um Deus que abre porta, Tu és um Deus Senhor que prospera, Tu és um Deus Papai que dá o crescimento, Tu és um Deus Papai que orienta, um Deus que livra, um Deus que verdadeiramente traz para perto e leva para longe, Tu és um Deus Senhor, que estanca hemorragia Papai, de uma mulher que há 12 anos estava, acometida de um fluxo de sangue, o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, que havia morrido Senhor, aleluia, o Senhor é o mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, o Senhor é o mesmo Deus Papai, a Senhor que deu um filho Pai, a Tsunamita Senhor, que era estéreo e o seu marido já era velho, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, está aqui nessa noite, aleluia, para abrir, aleluia o mar que está impedindo a sua passagem, o mesmo Deus que abriu o Jordão, está aqui nessa noite, para falar para você, que todo Jordão será aberto nessa noite para a tua vida, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, Ele está aqui nessa noite dizendo para você, aleluia, eu tenho todo o poder, se você crer nessa noite, as muralhas vão cair por terra, se você crer nessa noite, o impedimento ou barreira vai cair por terra, o mesmo Deus, aleluia, que agiu lá atrás, a ação de Israel está agindo aqui hoje, para dizer para mim, dizer para você, que Ele, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, por isso em nome de Jesus, todo o Espírito do câncer do inferno, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus, toda Covid vai batendo em retirada, toda febre vai saindo agora, todo mal estar, vai saindo toda gripe, em nome de Jesus, toda virose, vai sendo queimada agora, toda ososporose, vai saindo agora, em nome de Jesus, toda esquizofronia, vai sendo queimada agora, vai saindo agora, todo lúpus do inferno, vai saindo agora, toda artrite, toda artose, vai saindo agora, em nome de Jesus, todo o Espírito de rejeição, todo o Espírito, aleluia, de miséria, de inferioridade, vai saindo agora, em nome de Jesus, vai sendo queimada agora, em nome de Jesus, todo o Espírito de idolatria, vai sendo queimada agora, toda obra dos Nicolaita, vai caindo por terra nessa noite, tudo o que prende, tudo o que amarra a tua vida física, espiritual, financeira, sentimental, profissional, ministerial, vai sendo queimada nessa noite, em nome de Jesus, todo o medo bate em retirada agora, vai saindo agora, todo o medo, toda a opressão, todo o estresse, vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o Espírito de suicídio do inferno, todo o Espírito de loucura, vai bater em retirada agora, vai saindo agora, solta esse homem, solta essa mulher, solta esse jovem, em nome de Jesus, Espírito das drogas, vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, em nome de Jesus, é uma ordem no mundo espiritual, é uma ordem agora, está sendo dada, pelo poder do nome de Jesus, bate em retirada agora, você que tem amarrado essa vida, você que tem levado esse jovem a se prostituir, essa jovem a se prostituir, a se drogar, a se vender, vai saindo agora, em nome de Jesus, tudo o que está prendendo a visão desse homem, a visão dessa mulher, vai saindo agora, em nome de Jesus, vai saindo toda a úlcera do estômago, vai saindo agora, em nome de Jesus, toda a insônia do inferno, vai saindo toda a labirintite, vai saindo toda a pressão alta, vai saindo agora, toda a pedra no rim, vai esmiuçando toda a pedra no rim agora, vai saindo agora, ah, Santo de Israel, todo o nódulo, aleluia no útero, vai saindo agora, em nome de Jesus, todo o caroço no seio, vai saindo agora, em nome de Jesus, todo o tumor, vai sendo expelido agora, em nome de Jesus, vai sendo quebrado agora, em nome de Jesus, aonde estiver esse espírito de enfermidade, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, vai batendo e retirado agora, sai dessa vida agora, solta esse jovem, solta essa jovem, solta esse homem, solta essa mulher, solta essa criança, em nome de Jesus, vai sendo queimado agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, tudo o que prende, tudo o que amarra vidas nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, e não volte mais, em nome de Jesus, o nome de Jesus, ele é sobre todos os nomes, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus pode, todas as coisas, e no nome de Jesus, todo o mal, sai, e não volte mais, em nome de Jesus, o nome de Jesus, todo o mal, sai, e não volte mais, em nome de Jesus,